Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Grupo Bontinho, um momento em que a gente tem um espaço para conversar mais perto de você. Bom, para você que está nos acompanhando, já está aqui ao meu lado, na tela de casa, aí para quem acompanha o presidente do Ipiranga, Adilson Stankiewicz, porque o tema de hoje é o retorno do Campeonato Gaúcho, anunciado ontem à noite, pelo governador e pela Federação Gaúcha, depois desse tempo de pandemia. Para falar um pouco mais sobre esse momento e conversar conosco, eu primeiro começo agradecendo, presidente, seja muito bem-vindo, boa tarde, e obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Muito boa tarde, Leandro, um prazer para a gente estar aqui dando as informações em primeira mão, para o Jornal Bom Dia, acabamos de sair da reunião em poucos minutos, primeiro órgão de imprensa com que a gente fala, então os furos e reportagens são de vocês. Ficulo, a gente fica muito contente com essa parceria que o Ipiranga tem com o Bom Dia sempre, de estar mostrando e falando aqui do nosso esporte local. Mas já a minha primeira pergunta é exatamente sobre isso, presidente, que novidade o senhor já pode trazer para a gente após essa reunião de definições da Federação Gaúcha agora à tarde? Maravilha, Leandro. Então, tinham algumas questões para serem resolvidas, ficaram pendentes nas últimas reuniões, aguardando essas definições da liberação com o governador, e foram os temas tratados, então, na reunião de hoje. Estavam presentes todos os presidentes dos 12 clubes, que vão reiniciar a competição agora no dia 23, inicialmente programado, mas agora também a notícia que começa dia 22, um dia antes, então, na quarta-feira, é uma questão pela divisão dos jogos para a transmissão, uma vez que todos os jogos vão ser transmitidos pela empresa detentora das imagens, né? Então, essa é uma questão, o campeonato começa no dia 22, não no dia 23, é uma quarta-feira. Depois, havia uma situação colocada pelo presidente da Federação em relação a uma possível inversão da tabela de jogos, levando os clássicos, que seria a primeira rodada, para a última rodada. Então, por exemplo, o Grenal, ele aconteceria na primeira rodada e ele iria para a última. Isso foi colocado em votação e os clubes, pela maioria, decidiram manter a tabela da forma como está. Ou seja, para o Ipiranga, nós vamos jogar primeiro com o Esportivo, Ipiranga e Esportivo, depois jogaremos com o Grêmio na Arena, lá em Porto Alegre, e nós vamos estar sediados em Caxias do Sul, né? Então, retornamos à região de Caxias e vamos jogar com a equipe do Caxias no estádio do Esportivo, a Montanha dos Vinhetos. Então, seria esse o nosso caminho, né? Iniciando contra o Esportivo, depois o Grêmio e fechando contra a equipe do Caxias, como estava previamente programado. Também havia a situação de tentar encurtar um pouco o campeonato, reduzindo os dois jogos da final para um único jogo, né? E isso também não foi unânime entre os presidentes, portanto, mantém-se o regulamento com dois jogos de final. Então, possivelmente, o Campeonato Gaúcho vai entrar adentro do Campeonato Brasileiro, pelo menos uma rodada vai ser necessário jogar com o comitante para o Campeonato Brasileiro, a não ser que o Caxias venha a ser campeão também do segundo turno, ainda não tem jogos finais, encerraria antes do dia 8 de agosto, que é quando está marcado o início das séries A, B e C. Essas, talvez, as principais novidades aí tratadas na reunião, né? Uma reunião, assim, bastante produtiva. E também, de muitos parabéns aí ao presidente Luciano Oxman, que conseguiu costurar de uma forma muito tranquila esse retorno aí do futebol. Bom, presidente, eu queria saber do senhor. O senhor falava de três jogos, né? Dessa nova reformulação que vem agora, e o Seno Cui Piranga vai ficar sediado em Caxias, né? E foram escolhidas cinco cidades, né? Como é que o senhor vê essa mudança aí de ter passado para a região metropolitana? Não seria melhor, por exemplo, trazer jogos, por exemplo, para uma região de Erechim, que os casos são menores aí, no seu ver, ou deixar eles na região metropolitana, a logística do clube? Como é que vai funcionar? Já foi pensado nisso para que seja concluído o comitante gaúcho? E além desses três jogos, para as pessoas poderem entender quantos outros jogos irão acontecer ainda pela frente até o encerramento do campeonato? Beleza, começando pela última pergunta, então, Leandro. Faltavam três jogos da fase classificatória, que é a fase mais quente, né? Que define vagas de Copa do Brasil e Série B. Então, são esses três jogos aos quais eu me refiro. A primeira fase do campeonato se chamava Copa Evaldo Poeta em Serro, com o Caxias campeão. A segunda fase, então, vai classificar novamente duas equipes de cada grupo que jogarão uma semifinal em jogo único e depois mais um jogo de... dois jogos de final. Essa segunda fase, ela se chama Copa Francisco Noveleto, né? Também dá mais um título. E depois, os dois campeões de cada fase, se forem campeões diferentes, se enfrentam em dois jogos de final. Então, restariam aí seis jogos até o final do campeonato, no total, para encerrar. O Ipiranga está brigando por tudo isso, né? O nosso principal objetivo é a Copa do Brasil, a vaga na Copa do Brasil, está próxima. Hoje, nós estamos na quinta posição. Nós acreditamos, se nos mantermos na quinta posição, nós vamos conquistar essa vaga, né? Mas também estamos atrás do título do interior e, quem sabe, até um título do turno, um título da competição. Não está impossível, ainda dependeria de ter um bom desempenho nesses últimos três jogos da fase classificatória. Quanto à questão das sedes, essa é uma questão que foi colocada no protocolo apresentado ao governo do estado, então ele não é passivo de mudança, né? Como nós estamos nesse sistema de bandeira, com regiões muito heterogêneas, uma está em amarelo, outra está em laranja, outra está em vermelho, havia essa preocupação de, quem sabe, no dia do jogo, a cidade não pudesse sediar os jogos, né? Então, essa questão, ela foi esquecida, entre aspas, precisava usar esse termo, pelo governo do estado, contando que se jogue nas sedes elencadas. No caso da sede, são Porto Alegre, Caxias e um único jogo que acontecerá em Pelotas, que é da dupla Abrapel, né? Que não teria muito sentido eles se deslocarem de lá, já que os dois são de lá. E é a primeira rodada, já é o primeiro jogo, então eles jogam lá, depois eles vão para a região de Porto Alegre, aí concentra Porto Alegre e Caxias do Sul. Todo o grupo vai ser testado antes de iniciar a competição, e os jogadores, como são técnicos, vão ficar concentrados, confinados, durante todo o período de competição. Então, isso vai, certamente, minimizar essas questões de propagação do vírus, e tornar mais seguro esse protocolo de retorno. Por parte nossa, é claro que nós gostaríamos de jogar em casa, gostaríamos de jogar aqui em Erechim, no nosso gramado, no nosso campo, mesmo sem torcida, a gente conhece. Mas entendo que foi uma concessão necessária para poder viabilizar o encerramento do campeonato. Nesse momento, estamos pensando muito mais no futebol do que propriamente no clube. Bom, o Ipiranga já vinha aí, já preparando os atletas para um retorno, já tinham, já teve um retorno há algumas semanas, já voltando aos treinamentos, né, e físico, a preparação física dos atletas. Como é que está o elenco, nesse momento, sobre conversa aí, daquele elenco que parou o campeonato lá em março, para agora? Nós tivemos algumas mudanças, tivemos lesões, como é que está aí a preparação dos atletas para a sequência? Nós tivemos somente duas mudanças, Leandro, uma na comissão técnica e outra no grupo de atletas. Então, um atleta, por motivos particulares, pediu para ser desligado, que é o Henrique Júnior Eichenberg. Ele voltou para Florianópolis, acho que está assinando lá com a Bahia. É a cidade, enfim, dos familiares dele, onde ele tem a esposa, etc. Pediu que fosse desligado do grupo. Então, a única questão foi essa. Nós estamos com 29 atletas sob contrato, né, todos os outros permanecem no clube e tivemos uma alteração na parte de preparação de goleiros. Houve uma troca, então, do preparador-goleiro, uma questão técnica ligada à comissão, né. Então, nós acreditamos que vamos voltar bastante fortes, uma vez que o grupo já se conhece, estamos treinando há 20 dias de forma física, né. Essa é outra questão importante. Nós estamos liberados agora para fazer os treinos técnicos também, pelo governo do estado, pelo município também, porque o município já tinha nos fornecido um ofício em que dizia que nós podemos ir dentro daquilo que o estado permitir, nós podemos executar aqui também. Então, portanto, a partir de segunda-feira, nós estaremos também entrando nessa parte de treinos técnicos com o nosso grupo de atletas. Enfim, nós estamos prontos. Eu acredito em uma boa campanha nesses últimos três jogos. Embora é pedreira, né, esportivo, Grêmio, Caxias, campeão do turno, não vai ser brincadeira. Mas vai ser bacana também, vai ser bonito. Acredito que o nosso torcedor vai ver bons jogos. Lembrando que todos os jogos serão televisionados, né. É isso que eu ia perguntar para o senhor, né. Uma questão das datas, né, para o torcedor já ir anotando as datas e os horários para poder acompanhar os jogos nas emissoras de rádio e televisão que vão transmitir aí. Quais serão as datas e os horários dos jogos de Piranha? Maravilha. Então, será no dia 22 ou 23, a definir pela questão da transmissão. Depois, no dia 29 ou 30, né. Então, primeiro uma quarta-feira, depois um domingo. E na sequência, na quarta-feira seguinte, se não me engano, é o dia 2 ou 3 de agosto. Esses serão os nossos jogos, né. Iniciando, então, por esportivo, Grêmio, que vai acontecer na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e fechando aí com a equipe do Caxias. Grande jogo e, com certeza, o nosso torcedor vai gostar de ter esse retorno. Importante também para os nossos patrocinadores, né, Leandro? Eles se mantiveram com a gente, mantiveram o seu apoio. Agora vai ter exposição da marca de novo. Quero dizer aqui, agradecer ao nosso torcedor que se manteve fiel com a gente também. Tivemos perdas, entendemos essas perdas que as pessoas também estão passando por um momento difícil, mas aquele torcedor que conseguiu ficar com a gente nos ajudou muito a superar esse momento. E certamente com o retorno do futebol agora volta à normalidade também na questão financeira, que foi uma questão muito complexa para o clube nesses últimos quatro meses. Olha, o nosso assunto hoje aqui é o Campeonato Gaúcho, o retorno aí da volta da competição que foi autorizado pelo governo, mas a gente não pode deixar de falar da Série C, que é outro momento que o pessoal está esperando bastante. Já temos alguma previsão e definições desse campeonato? Sim, com certeza. O campeonato começa dia 8 de agosto e ele vai ser prolongado no decorrer do ano inteiro. A fase classificatória vai entrar até dezembro. Nós estamos até tentando encolher um pouco usando datas de meio de semana, Leandro, mas o campeonato está marcado, sim, começa no dia 8 de agosto. E o primeiro adversário fora de casa é a equipe do Brusque. Já uma equipe que está redonda, está ganhando tudo, uma equipe complexa. Depois vamos jogar em casa com o Londrina. Então, isso lá no dia 15 de agosto. Então, está bem pertinho também para o Campeonato Brasileiro e a Série C recomeçar. Nós temos aspirações, sim. Queremos estar de novo na decisão. Quem sabe subir para uma Série B em 2021 seria algo maravilhoso. Chegamos muito perto, muito perto. E o Agostinho ficou. E se nós chegarmos de novo, pode ter certeza. Não vamos deixar escapar. Muito bem. Bom, presidente, eu quero agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco nessa tarde. Muito obrigado mais uma vez. O Grupo Bom Dia vai estar acompanhando todos os jogos, trazendo os detalhes do nosso Ipiranga no Campeonato Gaúcho. e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio da imprensa, principalmente do jornal Bom Dia. Todo esse período difícil. E agora vamos gerar boas notícias também, notícias do futebol. É importante para a saúde mental das pessoas, para a nossa autoestima. Quero reforçar que nós temos que continuar nos cuidando, distanciamento social, máscara, tudo. O futebol não quer dizer que as coisas voltaram ao normal, não. Mas é um fator, sim, que vai nos ajudar a superar esse período ruim com notícias legais, não só com obituários. Vamos em frente aí. Precisamos seguir em frente com coragem. Muito obrigado, Leandro. Grande abraço a todos. Muito bem. Você pode rever essa entrevista com o presidente do Ipiranga no site www.tvbondia.com. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau. E aí E aí